Eu quero te contar duas histórias. Primeira, Victor Serrabri Adkov. Difícil mesmo o nome, né? Aos 16 anos, o professor dele falou, você é um burro, eu não sei pra que você estuda, você devia, sei lá, deixar a escola, você nunca vai conseguir se formar, arrumar um trabalho, aprende a se sustentar, pelo menos pra você não ser um peso pra sociedade. E ele deixou a escola e assim ele fez, por anos. E ele acordava como um burro, ele tomava café como um burro, ele ia pro trabalho como um burro, ele voltava, ganhava o que um burro ganhava e ele voltava pra casa como um burro. Porém, aos 31 anos, aconteceu uma coisa. Por algum motivo, fizeram um exame com o Victor. E aí, a notícia foi a que ninguém imaginava. Victor, nós temos excelentes notícias pra você e a comprovação é científica, é médico e cientificamente comprovado, não existe possibilidade de erro. De burro, você não tem nada. Ele tinha um QI de 161. O cara era simplesmente um gênio. E aí, as coisas mudaram. Detalhe, não deram 8, 10, 12, 15, 20 passos pra ele, nada. A gente precisa ser pra poder fazer. E aí, a gente precisa fazer pra poder ter. Desde esse dia, o Victor passou a acordar como um gênio, tomar café como um gênio, a fazer a barba do gênio, ir por trabalho como um gênio, pensar como um gênio. Começou a ter os retornos financeiros de um gênio. E anos se passaram, ele se tornou um empresário muito bem sucedido. Inclusive, escreveu diversos livros pra poder contribuir com as pessoas a respeito disso. O que eu quero te dizer com essa história? Quando a visão muda, tudo ao seu redor muda. Como que você tá se vendo? Como que você tá vendo as situações? Como você pensa e acredita? Ou como as pessoas querem que você pense e acredite? E a outra história? Esses dias, meu mentor, meu GPS de luxo, isso é bem típico de pessoas bem sucedidas, elas sempre têm a percepção das coisas de uma maneira diferente. Então ele postou essa foto e colocou kkkk, como diz outro, se divertiu. Depois que você vê essa foto, tem mais uma informação pra você. Porque opinião é a coisa mais barata do mundo, todo mundo tem a sua e sempre vai estar certo. Eu venho falando sempre com vocês aqui que eu não discuto opinião, eu compartilho informação. E uma informação que você abriu seus ouvidos pra receber, pode mudar a sua visão de uma coisa simples que pode transformar e impactar a sua vida e de todos ao seu redor. e de todos ao seu redor. E aí Obrigado.